Cortella, qual a sua opinião sobre a adesão da Ucrânia ao Bloco Europeu? Olha, a encrenca em relação à Ucrânia não é a União Europeia, se ela quiser entrar na OTAN, nesse sentido, fazer parte de um bloco de defesa militar é que é um pouco mais rejeitável. Nós vamos ter agora em fevereiro, espero que não, mas teríamos dois anos dessa guerra, portanto, dois anos, em 24 de fevereiro, se não me engano, que houve esse início do ano passado, portanto, é um sofrimento extenso dentro dessa comunidade de vida. E a Europa acolher, num tempo em que o mundo britânico dali se retirou, é um movimento de peças que é muito interessante para a gente olhar qual é a força que se terá. Acho que há uma presença da Alemanha muito forte nesse tipo de consertação, para usar o termo espanhol de outro modo, mas os helentes que, sem dúvida, estão um pouco mais protegidos nessa circunstância. A encrenca antiga ainda vai ser a OTAN. A União Europeia é parte um pouco dos negócios. Qual a sua visão, Oscar Zelensky, vai conseguir vencer as possíveis resistências e concretizar essa intenção? Olha, eu concordo com o meu professor, que foi meu professor em 83. Eu pareço mais velho que ele, mas ele foi meu professor de 40 anos. Mas não, eu concordo, não teria nada a acrescentar. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto importante, que foi a mudança da posição da Hungria. Isso também tem um significado de como as pressões econômicas podem conter avanços do autoritarismo. A Hungria é claramente um país onde houve um retrocesso democrático muito forte e, com isso, há uma aliança da Hungria, vamos dizer, muito mais com outros governantes autoritários e ela sentiu o aquecimento do ponto de vista econômico. Eu acho que tomou uma decisão que é positiva para a Hungria, mas também é positiva para a democracia húngara, em alguma maneira. Então, eu acho que foi um movimento positivo e, sim, foi falado, o problema é a entrada na UTA. Agora, o curioso, né, Karen, é o modo como o representante da Hungria, ele votou, entre aspas, isto é, não exercendo ali o veto e saindo daquele movimento. Tem algumas cenas dentro desse campo das políticas internacionais que são meio inéditas. quando a gente observa, assim, ele pode vetar, em vez de usar o veto, ele se ausenta. E assim, e aí, entre aspas, claro, a Ucrânia ganha por W.O. em relação àquele que poderia ali exercer o veto. É o que o Oscar falou. Interessa a Hungria também que haja uma composição nesse momento. Obrigado. Sim.